Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos finalizando a nossa semana de aula. Peço que vocês fiquem bastante atentos à nossa aula de hoje, porque no final da nossa aula eu vou estar passando um trabalho de ética, valendo nota, tá certo? Então é importante que vocês vejam como vai ser o desenvolvimento desse trabalho, pra que vocês venham fazer, tá? Pra nota de ética de vocês, tá? Então fiquem atentos, vejam bastante com calma a nossa aula de hoje, pra que vocês venham fazer esse trabalho, certo? Peço que vocês peguem um livro de vocês de ética. Enquanto vocês estão pegando um livro de vocês de ética, eu vou estar compartilhando o slide da nossa aula de hoje. A nossa aula de ética de hoje, dia 23 e 24, nós vamos estar falando sobre a extinção dos animais e vegetais, tá? Essas páginas estão lá na página 41 e página 42. Um problema grave, né, que estamos enfrentando, também está ligado ao aquecimento global, né? A gente até falou da nossa aula anterior, que é a extinção da fauna e da flora. Mas a maior causa do desaparecimento desses animais e vegetais é o próprio homem, né? O que será que está acontecendo, né, com um ser humano que não toma consciência dessa destruição da natureza, né, no mundo inteiro? Nós dependemos dela, né, nós dependemos da fauna, nós dependemos da flora, né? Cada ser contribui para o equilíbrio e continuidade da vida no território mundial. Então, vamos lá. O que é extinção, né? Para a gente entender um pouco, né, como o nosso assunto está sendo sobre extinção, a gente vai entender o que é extinção, né? A gente fala tanto de extinção, né, que entre animais e vegetais. Então, vamos definir primeiramente o que significa extinção. Extinção é o desaparecimento irreversível de espécies e acontece quando o último animal de uma determinada espécie morre. ocorre de forma natural, como consequência, né, evolutiva e de forma casual, como consequência, né, do desequilíbrio do ecossistema ou em um habitat provocado pelo homem. Então, isso é a extinção, né? Quando o último daquela espécie, tanto do vegetal como do animal, morre, né? Então, está extinto, não existe mais, né? Ou se torna-se dificilmente, né, ver essa espécie, né? Então, isso é chamado de extinção. Vamos lá. Se pensarmos, né, individualmente, entendermos que não há nada a fazer, mas se compreendermos a grande lição da natureza de que cada um precisa fazer sua parte, certamente encontraremos uma maneira, né, por mais simples que seja, de colaborar, né? A natureza ensina-nos que em todos os seres são importantes para que a harmonia seja constante. Exatamente como uma corrente, cada um é um elo. Mas se os elos são quebrados ou retirados, fica complicado para emendar o que se quebrou. Então, vamos lá. Nós precisamos entender que um ajuda o outro, certo? Então, se nesse momento, né, uma parte da população trabalhar para benefícios, né, da fauna e da flora, ajudar com que essa extinção, né, venha ser finalizada. E outras pessoas não, fica difícil, né? É como aqui mesmo diz, nós temos que ser como uma corrente. Cada um, né, é um elo que faz parte desta corrente. A extinção da flora, né, vamos lá. Quando há um desmatamento, sem os devidos cuidados ambientais, todos os moradores das árvores, né, estarão desabrigados, o que corre risco de morte. Pois os filhotes não conseguem fugir, nem esconder-se. Não sabem ainda buscar seu alimento, nem se defender. E os adultos, que não puderem levar seus filhotes, podem para preservarem. Há ainda no meio desses caos, né, desses caos, quer dizer, os homens que caçam os animais dessa árvore para se divertirem e para comercializar. Esse é um exemplo em que muitos fatos aparecendo sobre a crueldade humana e, principalmente, total desprezo no meio ambiente e a consciência cidadã planetária. Então, é isso que acontece bastante, né? Esses desmatamentos acontecem, sim, nas árvores, né? A gente sabe que existem animais que necessitam-se dessas árvores para o seu habitat, né? Então, eles acabam destruindo o habitat desse animal e, muitas vezes, pegam esses animais para comercializar, que não é errado comercializar, né? Um animal, tá? Da qual ele não está havendo. Vamos lá. A espécie da flora brasileira ameaçada de extinção e algumas espécies que aparecem na lista. Por exemplo, nós temos aqui algumas espécies. Nós temos o Pinheiros do Paraná, Imbuiá, Sassafras, e Chaxim Imperial. São alguns tipos de espécies que estão ameaçadas de extinção. E quais são as principais causas dessas extinções dos animais e das plantas? A poluição. A poluição é um dos fatos principais, né? E causa, né? Essa extinção. Tanto dos animais, como também das plantas. As queimadas. A venda é ilegal. A gente sabe que existem animais que são proibidos, né? A venda, a comercialização. Mas, mesmo assim, esses animais continuam sendo, né? Vendidos. Mudanças radicais de clima, degradação do ambiente, o aquecimento global, predatores, né? Em casos de animais e caça ilegal em casos de animais. As ações para evitar essa extinção. O que é que eu posso, nós podemos fazer para evitar essa extinção? Conhecimento breve, né? Da espécie. A ação desenvolvida pelo projeto, né? Catalogando na escola. Também, né? Não há como preservar, sem conhecer brevemente, a biodiversidade. Denunciar o comércio ilegal de animais, lutar contra o desmatamento, queimadas, e qualquer outro tipo de poluição do ecossistema. Tá? Então, essas são algumas ações que podem contribuir para evitar essa extinção. Agora, a gente vai falar sobre algumas ondas, né? Que é a ação cidadã. Né? Nem tudo está perdido. Né? Muitos seres humanos, eles agem de forma cidadã, né? Com a consciência planetária. Que é isso? São os profissionais, né? Na área que se unem e resgatam, né? Esses animais que foram, o quê? Capturados para serem comercializados e outros encontrados perdidos e principalmente, né? Os filhotes, né? Sem suas famílias. São as ONGs e instituições do governo que têm a licença de cuidar desses bichos. Os animais, né? Eles recebem um tratamento veterinário, tá? Uma alimentação que são conduzidos quando estão, tá? Mais fortalecidos e praticarem exercícios. E então, dependendo da gravidade, né? Que eles foram encontrados, após ser tratados, né? Cuidados por essas ONGs, eles são o quê? São devolvidos ao seu habitat natural, tá? Então, esse trabalho é totalmente voltado para o planeta. Cada espécie, né? É recuperada, ela vai reproduzir e encaixar-se no ciclo da natureza, tá bom? Então, por isso que existem pessoas que colaboram com doações, medicamentos, material de higiene, alimentos, né? E outros colaboram financeiramente. e outros ainda oferecem seus serviços profissionais. Então, tudo isso, né? Acontece por meio das ONGs, né? Então, muita gente acha que, ah, ONGs cuidaram de animais. Sim, eles cuidam dos animais, principalmente desses animais amabilizados, desses que perderam seu habitat, que foram maltratados. Eles cuidam, tratam, dão alimento. Independendo, né? Digamos assim, se eles foram retirados da natureza, eles retornam à natureza. Se não, se foram casos de abandono, de maus tratos, eles são levados, né? Para adoção. Para serem adotados. Então, hoje, né? Tem até uma lei, né? Que é crime você maltratar os animais. Se você maltratar os animais, né? Você pode responder em processo. Isso, né? Então, hoje, existe essa lei. justamente para proteger os animais, né? De tais crueldades. É isso? Então, vamos lá. Agora, eu vou estar falando com vocês sobre o desenvolvimento do trabalho de ética. como é que vai se desenvolver esse trabalho. Peço a atenção de vocês, tá? Nesse momento, é muito importante, porque eu vou estar falando desse trabalho, tá? Tirando as dúvidas de vocês e como vocês irão fazer esse trabalho, tá? Então, fiquem atentos, prestem atenção, tá? Então, vai ocorrer da seguinte forma. antes da gente falar do trabalho, eu vou falar do assunto, do assunto do trabalho. É um assunto que já vimos, já falamos sobre esse assunto, então, vai ser mais fácil ainda de vocês fazerem esse trabalho. O assunto do nosso trabalho de ética vai ser sobre os valores éticos. E justamente, a gente já teve uma aula sobre esse assunto. Foi lá na página 29 e 30. que a gente vai só relembrar para vocês executarem esse trabalho. Vamos ver quais são esses valores. O primeiro valor é a solidariedade, né? Que é a qualidade e solidária de quem está disposto a ajudar, acompanhar ou defender outra pessoa. Uma da circunstância. Compadecendo com as dificuldades e os documentos de outras pessoas. Estou aqui em solidariedade com a família do doente, né? Então, aqui é o ato de praticar a solidariedade. Solidariedade é a melhor forma de alguém expressar o seu amor. É um sentimento nobre que podemos desenvolver pela ação prática. O bem-estar interior que a atitude de solidariedade provoca em nós incentiva-nos a continuar. O que é o respeito? É o nosso próximo valor. Respeito é aquilo que se chama de virtude. É uma boa maneira de sermos bons. E é uma forma própria de cuidar dos outros e de nós próprios e do mundo. Quando possuímos estúdio de respeito servimos para tratar os outros com muito amor e carinho. Esse é o segundo valor. Terceiro valor, a união. Ação de unir, de ligar, de tornar um só. A união de empresas, relação afetiva que dá origem a uma família com casamento. Próximo valor, honestidade. É ser honesto em tudo que faz. Não adianta dizer que é honesto se dever um centavo valido ou pagar algo valido. Pode ser qualquer coisa, uma agulha, por exemplo. Não seja seu, isso é desonesto e roubo. Desonesto também é querer lugar do outro e subir passando por cima. Isso não é correto. Desonestidade já é um contravalor. Gentileza que é uma característica ou uma particularidade de gentil. Comportamento distinto em que há nobreza. E ou elegância, a gentileza que é uma qualidade em extinção. Realmente, a gente vê que é difícil vermos este valor no meio da sociedade. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de contravalores. Que contravalores é esse? O que é contravalores? É a falta de coração social, a ausência de uma relação harmoniosa. Então, vamos lá. A gente tem preconceitos, egoísmos, desrespeito, inveja, falsidade, agressividade. Então, esses são só alguns exemplos de contravalores. Anteriormente, eu mostrei para vocês os valores e agora eu mostrei os contravalores. Agora, vamos lá para o trabalho de ética. Vamos lá. cada criança junto com seus familiares, certo? Irá fazer uma lista, uma lista, quer dizer, de valores e contravalores que estão presentes no mundo de hoje. O que você vai fazer? Você vai se reunir com seu pai, sua mãe, seus irmãos, tá? E vai anotar. Vamos ver aqui quais são os valores que a gente consegue ver no meio da sociedade de hoje. Você coloca, é amor, é gentileza, é respeito, é solidariedade. Aí você vai colocando. Não tem só esse, tem outros também que você pode colocar. E os contravalores, né? Como foi citado, o preconceito, o desrespeito, a inveja. E assim você vai fazendo uma lista. Fecha essa lista? Beleza. Próximo passo. Em seguida, cada criança ela irá criar uma tirinha, uma história, tá? sobre situações do dia a dia, abordando os valores e os contravalores. Você vai formar uma tirinha, né? E nessa tirinha o seu tema tem que ser sobre os valores e os contravalores que você colocou na sua lista juntamente com a sua família. A tirinha, não precisa ser aquela tirinha, né, grande. Não, pode ser curtinha. Vou estar mostrando agora pra vocês um tipo de tirinha, tá? Tirei da internet só pra mostrar pra vocês o que é uma tirinha. É isso aqui. É uma história da qual existem personagens e falas, né? Vocês estão vendo aqui até foi um tema que eles usou sobre como cuidar do planeta. E no nosso caso não é esse tema. É sobre os valores e os contravalores, tá? Aqui eu coloquei somente pra servir um exemplo pra vocês, tá? aí você vai formar uma tirinha e nessa sua tirinha tem que estar falando sobre os valores, tá? Depois que você fizer essa tirinha, vocês irão apresentar esse trabalho de ética no atendimento pelo Google Meet no dia 30 do 4. Não esqueça, é dia 30 do 4. Quando foi dia 30 do 4, eu vou dizer, vamos lá, os alunos fizeram um trabalho de ética que foi a tirinha sobre os valores e os contravalores. Mostrem pra mim e aí cada um de vocês irão ter que mostrar essa tirinha que vocês fizeram. Caprichem, usem personagens, pintem, façam um ambiente, tá? Usem a criatividade de vocês. Mas o desenvolvimento do trabalho é dessa forma, tá bom? Não esqueçam. agora eu vou estar explicando pra vocês a atividade do livro, tá? A atividade do livro é lá na página 43. Você conhecia esse trabalho de resgate? Acha importante? Por quê? Você escreveu. Segunda questão, escreva nas placas abaixo qual é a responsabilidade do cidadão planetário. no que diz respeito à extinção dos animais e das plantas. Terceira, é por causa da interferência humana, a natureza e os ambientalistas estão muito preocupados. Aí tem a frase, as espécies estão em perigo de extinção. Escreva nos quadrinhos abaixo quais as causas que levam ao fenômeno da extinção. Aí vocês vão escrever quais são as causas que levam à extinção. Na quarta questão, vocês vão ler um texto, esse texto sobre o aquecimento global. Depois vocês vão sublinhar as atitudes que podem ser evitadas para os donos à natureza. Quinta questão, vocês irão fazer da seguinte forma, o aquecimento global e seus efeitos à natureza tem sido a causa de intermeviar de intermináveis reuniões internacionais à procura de soluções. Marque um X nas principais causas do aquecimento global. Aí você vai marcar o que é que causa o aquecimento global. Na página 45, você vai fazer uma pesquisa sobre um animal, depois você vai fazer um comentário resumido sobre ele, depois você vai colocar aí dessa seguinte forma, você vai colocar os animais já extintos no Brasil, quais são os animais que estão em extinção no Brasil, quais animais que têm perigo de extinção, que têm risco de ficar em extinção, animais extintos no mundo e animais, dois, eu vou citar também os animais perigo de extinção no planeta. Para vocês responderem essas perguntas, vocês deverão pesquisar, tá? Depois aí você vai fazer uma ilustração dos animais que você pesquisou, tá? Depois de toda essa pesquisa, escreva um resumo sobre o que você pensa dessa situação da fauna mundial, tá? E depois você vai escrever o que é que você pensa sobre essa situação, tá? Então, essa foi a nossa atividade de hoje, desejo a vocês um bom final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.